Vamos agora conferir a previsão do tempo para Maringá e região? Pode ser que venha chuva por aí. Para amanhã, previsão de pancadas de chuva em Londrina e Humuarama, onde a máxima não passa dos 24 graus. Quarta chuvosa ainda em Paranavaí, com máxima de 27 e mínima de 22. Amanhã em Apucarana e Campo Mourão, o dia deve ficar parcialmente nublado, com máxima de 24 e mínima de 18 nas duas cidades. E em Guaíra, chove também. A máxima fica nos 26 graus. Hoje em Maringá, a máxima alcança os 31 e há 85% de possibilidade de chuva. Já amanhã, o dia fica com muitas nuvens e a máxima não passa dos 24. Na quinta, o dia deve ser nublado, com máxima de 26 e mínima de 18 graus. E aí